Música Bom, aqui na Bete nós trouxemos várias novidades, trouxemos o Pemais da Ação, trouxemos a nossa plataforma de Olimpíadas Científicas para poder apoiar todas as nossas escolas associadas nesse trabalho olímpico, mostramos várias novidades do Pemais, as coleções. Música A feira para nós foi fantástica, conseguimos trazer muitas escolas associadas para o nosso estande, elas puderam vivenciar o que temos de novidade no nosso sistema de ensino. O Poliedra é uma empresa que sempre busca se atualizar, busca estar por dentro das principais tendências e a gente pode trazer um pouco da feira também da nossa perspectiva, olhando tanto para tecnologia, quanto inovação, quanto educação. Música Nossa vivência na Bete Brasil foi maravilhosa pela troca de experiência com as escolas associadas. Estou muito feliz de compartilhar que superamos nossas expectativas em atendimento de novas escolas. Na palestra que a gente mostrou, a gente destacou alguns aspectos que são fundamentais para conseguir notas de alta performance e de alto desempenho. Um deles é um investimento maciço no aspecto acadêmico e o Poliedra nos ajuda bastante nesse sentido. Bete Educar é o momento, acima de tudo, de compartilhar a experiência. E o Poliedra cumpre sempre a sua função. Música Esse ano, o que eu tenho percebido é que o nosso estande ficou ainda mais cheio e com o tempo de permanência ainda maior das nossas escolas. A gente conseguiu trazer todas as nossas novidades, o que a gente está implantando dentro do setor de inovação. Isso tem sido muito legal, porque as escolas conhecem aqui e tiram as suas dúvidas aqui durante a Bete. Os resultados foram incríveis. A feira mostrou com muito potencial, seja em novos clientes e até mesmo para a gente aumentar o relacionamento com as escolas da base, as escolas associadas e também prospectar ampliações para o nosso negócio.